Ou não recorrer em liberdade. Está claro isso? Tudo bem. Mas essa foi a primeira situação, em que o sujeito está solto, respondeu ao processo solto. E a segunda situação, ele está preso, foi preso em flagrante, respondeu ao processo preso e foi condenado. Nesta situação, como é que funciona? Preste atenção. Nesta situação, eu, juiz, tenho que dizer se ele, mesmo assim, mesmo estando preso, pode ou não recorrer em liberdade. Pode acontecer que mesmo ele tendo respondido ao processo preso, não haja mais motivo para ele continuar preso. E aí o que acontece? Eu permito que ele recorra em liberdade. Está claro isso? Tudo bem. Estando preso ou estando solto, o juiz tem que motivar a decisão dele. Baseado em quê? Baseado no artigo 312 do Código de Processo Penal. Está claro isso? Tudo bem. Agora uma perguntinha. O juiz mandou prender ou manteve preso. Ele recorre e foge. Existe deserção aí? Deserção por fuga no processo penal existe? Sim ou não? Não há mais deserção por fuga no processo penal. Está preso. Apela e foge. O que que entende tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça? Não há deserção por fuga. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos agora a nossa próxima pergunta. Na tela. Professor, tráfico de drogas é considerado crime hediondo? Tráfico de drogas é considerado crime equiparado a hediondo. Guarde essa ideia. É uma bruta pegadinha de prova. Já caiu em segunda fase do Ministério Público essa pergunta. Tráfico de drogas é crime hediondo? Não. É crime equiparado a hediondo. Quais são os crimes hediondos? Aqueles expressamente previstos no rol taxativo do artigo primeiro. Está claro isso? Tudo bem? Então guarde essa ideia. Tráfico de drogas, terrorismo, não são crimes hediondos. São crimes equiparados a hediondos. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Senhores, vamos fechar aqui o que aprendemos? Vamos lá? Primeiro, a Constituição separa crime hediondo de crime equiparado a hediondo. E a lei também. Os principais crimes equiparados a hediondos, terrorismo e tráfico de drogas. Ok? Segunda coisa. Os crimes hediondos estão previstos no artigo primeiro da lei. Em rol taxativo. Homicídio simples pode ser? Sim. Desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Além do homicídio simples, o homicídio qualificado. Homicídio qualificado privilegiado é hediondo? Não. O privilégio afasta o caráter da hediondês. Tudo bem? Quais as consequências de ser hediondo? Quero que saibam algumas. Primeiro, não pode ter anistia, graça ou indulto. Segundo, não pode ter fiança. Mas pode ter liberdade provisória sem fiança. E, em caso de excesso de prazo da prisão, ela será relaxada. Tudo bem? Terceiro, progressão de regime. Depois de 2007. Depois de 2007. Progressão de regime. Dois quintos ou, se for reincidente, três quintos. Dois quintos ou, se for reincidente, três quintos. Tudo bem? Tranquilo? E para apelar? Para apelar, o juiz decidirá se o sujeito poderá apelar ou não em liberdade. Tranquilo? Madeira, desculpa, faltou eu anotar uma coisa aqui. Você pode repetir? Pois não? Madeira, você falou depois de 2007, dois quintos e três quintos. Para progredir. E antes de 2007? Antes de 2007? Antes de 2007? Progredir com um sexto. Ok? Vamos fechar isso? Antes de 2007? Um sexto. Depois de 2007, dois quintos ou três quintos. Tranquilo? Beleza? Muito bem, senhores. Chegamos ao final aqui do nosso bloco Pergunte ao Professor. Nós vamos agora ao próximo bloco, que é o X da questão. Nesse bloco eu vou responder a dois testes que já caíram em provas anteriores. E olha, fique conosco. É muito importante você assistir esses testes, porque vai te mostrar na prática como é que cai. E você que não é do direito, que está assistindo, vamos fazer um teste. Vamos ver o quanto você captou aqui da nossa exposição. Tranquilo? E não se esqueça. Mande o nosso e-mail para cá. Muito bem, voltamos agora com o nosso terceiro bloco, o X da questão. Nesse bloco eu vou responder duas perguntas que já foram objeto de provas anteriores. Vamos lá? Primeira pergunta. Acerca dos crimes hediondos, assinale a opção correta. Estão lhe pedindo a opção correta. Note bem. Letra A. O rol dos crimes enumerados na lei número 8072, barra 90, não é taxativo. Está certo isso? Está certo? Você sabe que não está certo. Por quê? Porque o rol é taxativo. Tudo bem? Tranquilo? Vamos à alternativa B. Vamos ver. Letra B. É possível relaxamento da prisão por excesso de prazo. Olha, possivelmente isso aqui está correto. Mas vamos ver as outras assertivas. Vamos lá? Letra C. O prazo da prisão temporária em caso de homicídio qualificado é igual ao de um homicídio simples? Essa pergunta é difícil. Você precisa lembrar de um detalhe. Na prisão temporária de um crime hediondo, o prazo é maior do que de um crime simples. Crime simples, 5 dias prorrogáveis por mais 5. Crime hediondo, 30 mais 30. No caso aqui, o homicídio qualificado é hediondo. O simples não necessariamente é hediondo. Portanto, a letra C está incorreta. Vamos ver a letra D. Em caso de sentença condenatória, o réu não poderá apelar em liberdade, independentemente de fundamentação do juiz. Está errado. Eu te expliquei isso daqui. O réu decide, perdão, o juiz decidirá se haverá ou não apelação em liberdade. Nesse caso, portanto, esta assertiva está incorreta. Absolutamente incorreta. Portanto, o X da questão é a letra B. É possível o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Tudo bem? Tranquilos? Vamos ver a próxima questão? Vamos lá? Assinale a opção incorreta de acordo com a súmula da jurisprudência dominante do STF. Assinale a opção incorreta. Letra A. É proibida a progressão de regime em caso de crimes hediondos. Gente, tem súmula dizendo isso? A lei diz justamente o contrário. Diz que pode haver a progressão em se tratando de crime hediondo se for dois quintos ou três quintos reincidente. Tudo bem? Portanto, provavelmente esse é o gabarito, a incorreta. Mas vamos ver as outras assertivas? Vamos lá? Assertiva número B. A proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo. Está certo, é isso mesmo. Isso mesmo. O Supremo diz isso. Havendo excesso de prazo, eu posso relaxar a prisão. Portanto, a letra B está correta. Letra C. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposto. Vejam, senhores. O réu que é apelar, o réu desiste de apelar, sem ter o auxílio do defensor neste momento. E o defensor técnico apela. Vale o quê? A renúncia do réu ou a apelação do defensor? Vale a apelação do defensor. Tá com...